Eu só quero agradecer a Deus pela oportunidade, Iutinho, aos meninos aqui do conjunto. Eu me converti ouvindo eles. Minha mãe mora aqui, em Brasília, e eu sou amigo do Iutinho na rede social. Peço até desculpa por estar falando, mas meu pai tinha uma banda de forró muito grande lá no Maranhão. E quando eu ouvi os meninos tocando, eu aceitei Jesus e me converti. Porque a melhor coisa que um ser humano pode fazer é entregar a sua vida para Jesus. Então, a música deles me ajudaram a sair das drogas, está ali minha mãe que sabe. A música deles me ajudaram a tomar uma decisão de só tocar para Jesus. E Deus abriu essa porta na Línea Barros, lá há sete anos, sou tecladista e diretor musical lá. Porque tudo teve um começo com os meninos aqui. E você que está aqui nessa noite, receba essa palavra de Deus através do Iutinho. Porque Jesus é a melhor escolha que um homem pode fazer na vida. Amém!